Relaciona o queixa secretário-geral Partido Fretilin a soro-membro-CPN, no deputado Ruanulo Resingida e a Parlamento Nacional, Rússi Bancada CNRT, mas bem e que os mais CPN decide Xanana Guzmão, mas sai testemunha o queixa-ne e o Ministério Público. Mas que no Né Procurador-geral da República, José da Costa Siménez, declara, se dá o belo comentário quando o queixa entre Maria Alcatiri no membro-CPN refere. Tamba se ia processo de investigação. Notifica-se, senhor, notifica a ONU, para a ONU, fone de declaração. Declaração saída, a bela colheira-rezona. Antes, presidente partido CNRT, Kairala Xanana Guzmão, Rússi Atosai Arguido, quando o queixa refere. Mas bem, José Siménez declara, se ia transmitir a transmitação processual. Depois, depende, porque tem que ir ao processo agora. Então, a bela é uma coisa que a gente vai fazer, a bela é uma coisa que a gente vai fazer. Mas agora, a bela é uma testemunha, a ser que a gente vai fazer, depende. A gente vai fazer uma coisa que a gente vai fazer, mas a bela é uma coisa que a gente vai fazer. A gente vai fazer, depende da transmitação processual. A bela é uma coisa que a gente vai fazer. Publicação do documento balão, Rússi Tribunal Distrital Colômbia, Estados Unidos, América Ateten, Oceanic Exploration, desconfia a empresa Conoco Philips, Fosso Borno, Bessic Milhão Tolo, Bamari Alcatiri. Poder retar licença para exploração mina e acampo, Baiu Undan. Nositamos conta bancária privada rua, Rússi Banco ANZ, No Westpac. Gasparinha de Souza, Aniceto Leite, GmN. Gasparinha de Souza, Aniceto Leite.